Fala rapaziada, beleza? Como anunciado, hoje é o dia dos testes do Molinete Venza 5 mil da Marília, esse Molinete muito louco Um excelente equipamento pra pescaria um pouco mais pesada E vale a pena você dar uma conferidinha nesses testes, beleza? Mas antes disso, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e só no sininho pra sempre ter notificações Porque isso me ajuda a continuar produzindo mais conteúdo pra você Com todo o carinho, com toda a dedicação E a sua inscrição é muito importante pra manter esse canal funcionando, beleza? Então me ajuda aí que eu continuo produzindo conteúdo pra vocês, valeu? Bom rapaziada, realizei três testes com esse Molinete, tá? O review tá aqui, saiu semana passada, se você já assistiu o review completo É só clicar aqui no card, tá? Realizei os três testes com ele Peso, capacidade de linha e entrega Então vamos começar com o teste de peso do Molinete, tá? Balança zerada, esse Molinete bateu 467 gramas Assim como a própria Marília em forma, tá? Então tá totalmente dentro do que a Marília informou Esse Molinete não é um Molinete leve Ele é justamente um pouco mais pesado Porque ele é voltado pra uma pescaria um pouco mais parruda Uma pescaria que exige um pouco mais de torque Então você precisa de um equipamento mais robusto pra isso Ele tem uma excelente capacidade de linha Um carretel maior Isso um corpo maior em si Então isso vai acabar adicionando um pouco mais de peso Mas é como a pescaria mais pesada Ele tá perfeito, um excelente peso Agora vamos pro teste de capacidade de linha Eu enchi esse Molinete com linha 046 Informado pela Marília É que de linha 046 vai caber 210 metros Então vamos tirando ali e ver quanto que vai sair esse Molinete agora Ele enchi ele até o tal, rapaziada Lembrando que se você colocar uma linha 060 nesse Molinete Vai entrar em torno de 120 a 123 metros, tá? Então cabe muita linha E pra uma pescaria de peixe de couro Se você precisar de uma bitola mais grossa Você consegue suprir com 060 E ter mais de 100 metros de linha no carretel Você já passou do limite 223,5 Então, rapaziada 223,5 metros tirados no contador de linha E mais 3 metros e 30 Mais ou menos Que tava numa outra vara Com uma outra carretela Que tava retirando essa linha Nós batemos aí 226 metros e 80 Então passou aí 16 metros e 80 De linha 046 Do que a Marília informa Então realmente o Molinete tem uma capacidade de linha Excelente, cabe linha pra caramba Dá pra você fazer vários tipos de pescaria E como eu só ressaltando Numa pescaria mais pesada Você pode colocar uma bitola de linha mais grossa Que você não vai ter linha de solo Pra brigar com o peixe E finalmente vamos pro teste principal Que é o teste de drag do equipamento Tá, rapaziada? Balança zerada 1 quilo 2 3 quilos 4 4 quilos 4,5 Estamos indo pra 5 quilos 5,5 6 quilos 6 quilos 1 em formato São 10 quilos Tá, rapaziada? Então estamos indo agora Pra 7 quilos de drag Vamos lá 7,5 Vamos pra 8 quilos agora Vamos lá 8,300 9,400 4,5 9,5 9,900 9,200 9,300 9,400 10 quilos 11 quilos Isso aí, rapaziada A partir de 11 quilos A balança desce de maneira progressiva Então eu posso afirmar Que o drag desse molinete No meu teste bateu 11 quilos Realmente um molinete muito forte Pensando em uma pescaria Mais pesada Peixes de couro Uma pescaria na isca natural Ele fica excelente, rapaziada 11 quilos de drag É muita coisa O molinete tamanho 5.000 Tem que ter força Exatamente como esse molinete é Tá, rapaziada? E é o seguinte Esse equipamento e outros Você encontra na loja Luna Pesca Fala com o Luiz Que ele vai te atender super bem O site tá aqui É só você entrar em contato Que o seu material vai chegar até você Com velocidade Com fiabilidade Porque esse vendedor Realmente eu recomendo Beleza, rapaziada? Esses foram os testes do molinete Vens a 5.000 da Marim Realmente um excelente equipamento E vale a pena você ter Na sua caixa de pesca Beleza? Beijo a todos E até os meus pescários E até os meus pescários E aí 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 Legenda Adriana Zanotto